Show do Albone no Cruzeiro do Ney. Sete minutos de risada pura. Ele alastrou o Ney. Calma aí, ele foi no show pra... Que momento, hein? Boa noite, tudo bem? Camisa o quê? Tomar no cu também. O Neymar é minha piroca. Já tá pago também esse fuder também. Não, o maluco é foda. Roberto Carlos com o Cruzeiro. Aí ele machuca a perna. Vou ter o maior cruzeiro de quem tem uma perna com problema. Aí vem. Então vamos nessa. Tudo bem com vocês? Cansado ou não? Bora agora das crianças, porque as crianças são tudo uns pau no cu. Que vem, ai o Neymar, ai o Neymar. Vocês gostam do Neymar, né? Ama. Cadê tua mãe? Não, de verdade não. Eu vi uma mulher que reclamou, né? Teve um lance desse, não teve? Uma moça que reclamou, falou que não é pra criança, o Cruzeiro. Mano, o que você espera do Neymar, pô? Altas polêmicas aí, altos bagulho. A pessoa espera que o Neymar vai ter um Cruzeiro que vai pagar pra ir lá e que o Neymar vai tirar foto com todo mundo, pô. E que não vai ter putaria de um cara que é solteiro, pô. Tá brincando, pô? Não tá. Isso é louco, é, mano? Porra, mano. A galera espera que vai ser um evento da Disney, pô. Onde tá tua mãe? Você nem sabe, né? Amo o Neymar. Cadê tua mãe? Paga a conta pra caralho. Essa roupa aí, esse tênizinho. Quem deu? Foi a mãe? Ou o Neymar? Ou a Blaze? E também tem o jogo do tigrinho, né? Qual é? A clamação é essa aí, pô. Isso aí tá dando merda do caralho. A Virginia até veio. Então, ó. Seguinte, porra. Cadê o Neymar? Tá aí? Tá aí. Não. Tô com cuidado. Não, tô com cuidado. Não, não. Tô com cuidado. Tá bem, irmão? Tá feliz? Caca. Gosta da Blaze? Tô brincando. Ó. Quero fazer uma pergunta. Não, não. Mano, ele alastrou. Ele alastrou. Pera. É porque eu tinha um quadro. Quem é que já viu o meu quadro? Do Paletalk Show? Aí, ó. Dois, cara. Era estourado. Então, por isso mesmo, eu preciso estourar. E aí, eu fazia um dilema. O que você prefere? Posso fazer um dilema contigo? Pode, claro. Eu queria que você participasse. Mas pode ficar aí. Senão, esses pau no cu aqui vão ficar enchendo o saco. Eu vou falar o que você quer falar. Olha só. O Neymar, toda vez que vem uma criança, ele fala que queria que morresse. Na cabeça dele, ele pensa. Mas ele não fala. Ele fala. Obrigado. Eu adoro vocês. Porque o Neyfera mandou. Ele fala. O Neyfera também é foda, né? Ei, lembra quando o Neyfera construiu o lago? Aí. Ele brigou com a delegada. Aí a delegada... Não, pera. Eu vou falar isso. Pode, será? Pode. A delegada falou. Você tá preso. Ele falou. Não tô, não. Uai. Que isso, mano? Você acha que vai me prender na minha casa? Ela fez. Uai, claro, né? Ela até ficou sem saber o que falar. Ela falou. Uai, mas claro. Eu não sei quem tá entendendo de Ley. Desculpa, Neyfera. Que acertado, hein, moleque? Já pensou se fosse no rosto? Olha só. Ney. Vou fazer um dileminha só. Lá vem. Você prefere. Eu nem tô vendo o Ney, mano. Boa. Machucou o joelho. De verdade. A gente fica muito triste. Isso, isso. Rimpiado. De verdade. O maior jogador. Talvez um dos maiores das histórias do mundo, né? Obviamente, Neymar. Tá aqui. De verdade. Talvez não. Com certeza, um dos maiores da história do mundo. Vai de leve. Vai de leve. Infelizmente, machucou. Estamos muito tristes com isso. Óbvio. Ninguém quer isso. Porém, quantos meses você ficou? No total, você vai ficar parado? Oito. Quase nove. Quase nove. Uma vida, né? Cala tua boca. E procura teu pai. Nove meses. Ninguém quer. Obviamente, isso aqui. Não tem piada. Mas eu preciso fazer uma pergunta. Neymar, o que você prefere? Lá vem. Mano, cuidado. Meu filho não tá aqui do meu lado. Mas é assim que você fez ele. Presta atenção. Se não for de futebol, ele não comia essa galera. Presta atenção. Esse joelho aí te fez comer muita gente. Então, cuida dele. Olha só. Você prefere machucar o joelho grave, igual se machucou, que é triste, e ficar oito meses sem jogar. Ou machucar o pau e ficar oito meses sem meter. Mano, isso porque ele falou assim, cuidado, meu filho tá aqui do lado. Que isso, mané? Lembrando que sem o joelho você não meteria. Então, salve. Calma. Conta a secundaria. Posso responder? Pode ir, justifique sua resposta. Antes ou depois da lesão? Não, como assim? Como assim? Nem eu entendi. Como assim antes? Porque você mete na lesão, né? Mas jogar não joga. Não. Esse foi o primeiro e último show do Albânia no Cruzeiro do Neymar, mano. Não mete não, ó. Tem oito meses que o Neymar não transa. Vocês acreditam? É as mulheres que transam com ele, porque ele não pode mexer. Tô brincando, tô brincando. Brincadeira. Isso aqui é piada, você sabe que eu sou da piada. O Neymar é evangélico. Vamos. Antes da lesão. Não sei se eu vou machucar. Não sei. Mas você já tá voando. Já foi pro Barça. Você já é amigo do Mbappé. Amigaço. Não, você já é amigo. Você já... Porra. Caralho. Você já bate pênalti na frente do Cavani. Já é outra parada. Você já enganou o cara da Orrilau. Já. É, já. Peraí. Mano, e o filho dele tá claramente comendo uma batatinha ali, mano. Que isso aí. Me chamou, olha só. Inclusive, eu quero falar na tua cara. Me chamou pra vir aqui, irmão. Faz um show lá. Pode estar esse cara do palco, por favor. Faz um show lá de graça. Falei, irmão, a gente é amigo. Eu faço de graça. Contratado uma semana depois pra ganhar dois milhão por dia. Isso não é amigo, não. Antes da lesão. Já tá bem. Dá vizinho aí voando. Inclusive, dá vizinho outro lourinho cantando. A favela venceu. Achei demais. Que ele não é o filho dele, não? Cadê o filho dele, então? Ah, não é o filho dele, não. Cadê o filho dele? Oxi. Vai. Vamos pra acabar. Arrola ou põa o joelho? Como é que é? É difícil, né? O que você prefere? Machucar o joelho e ficar nove meses sem jogar. Lembrando que se voltar a jogar é campeão, porra. Do que você quiser. Ou ficar oito meses com a rola. Aí, aí o, né? Fisioterapia, não sei o quê. Aqueles vídeos malucos que você... Ai, 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 ai. Ainda tem MT. Ai, 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 ai. Chorrindo. Vídeo chorrindo. Prefiro ficar sem rola. Passava de palmas, senhoras e senhores. Neymar Júlio. O maior que a gente tem hoje. Obrigado pela oportunidade. Essa dor do joelho não dá, não. Não dá, né, mano? Dói muito. Ó, melhoras pra você. Uma pergunta que não quer calar. Neymar tá recebendo por não tá jogando? Como que funciona? Mas ele não recebe a bonificação, né? Porque tem a bonificação do Albilau, né? Você é o que todo mundo aqui deseja. Volte bem, tá bom? Tamo junto. Te amo de verdade. Obrigado pelo Cruzeiro. Tô muito feliz de tá aqui com você. Ó, aproveitem. Um dos maiores da história e por muito tempo. Então vocês tão no mesmo ambiente que um monstro. Salve de palmas pra esse cara. Senhoras e senhores, esse é o animal pra te torçar, ho! Também te amo, Renato. Mas ao mesmo tempo vai tomar no cu, tá? Ah, lastrou ele mesmo, mano.